E como é que é que é? Olha as pessoas, só pra rir E a nossa terceira garrafa E a nossa terceira garrafa E o que é você? Boa sorte Apenas que não dá a sua mão Saca 4 Tá bom, o pessoal E são três garrafas É uma resposta. Não, isso aqui foi... É... Vamos tomar água em direção. Com os beitos diferentes. Vamos bater com a água.